Eu tava no meio de uma viagem, quando um garoto me mandou uma mensagem por Facebook, eu comecei a responder, conversa vai, conversa vem, eu descobri que ele era do mesmo colégio que o meu. Então, nós combinamos de quando eu voltar de viagem, a gente poder se encontrar, né? E assim foi, cheguei de viagem e achei muito legal, porque assim, ele era diferente, ele era cheiroso, simpático, era atraente, sabe? Então, eu comecei a ter uma quedinha por ele. E todos os dias a gente começou a conversar na hora do intervalo. Eu lembro até que teve umas garotas que elas não gostavam de mim de jeito nenhum. E quando elas viram eu conversando com esse garoto, elas começaram a puxar assunto com ele só pra ele não ficar me dando atenção, sabe? Só pra me implicar. Mas enfim, ele demonstrou que gostava de mim no momento em que ele ignorava essas garotas pra me dar atenção e continuar conversando comigo. E todos os dias a gente conversava, todos os dias. Até que um dia a gente marcou no final da aula da gente dar um beijo. E assim foi, a gente ficou. Só que foi muito estranho, porque no outro dia ele já mudou completamente comigo. Ele já não era mais a mesma pessoa, não tava me tratando do mesmo jeito. Eu achei estranho. Mas enfim, nós continuamos conversando e tal, né? Mas ele ficou um pouco mais frio. Aí eu mandei mensagem pra irmã dele, né? E ela me respondeu. Eu comecei a conversar com ela e tal. E ela me convidou pra tomar um tererê na casa deles no domingo. Falei, ah, beleza, então, vamos. Só que nessa altura, o garoto já não tava me dando tanta moral assim, né? Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, eu dei de cara com ele. E deu pra ver na cara dele que ele, tipo, não gostou e não entendeu o que eu tava fazendo ali na casa dele. Né? Mas beleza, fiquei ali e tal. E a peste, a praga do menino foi o quê? Foi eu jogar futebol com os amigos dele. E eu peguei e fui junto. Ele não queria de jeito nenhum que eu fosse junto. Mas eu, né, tava toda apaixonadinha. Fui. Fiquei lá na cola dele, né? Beleza, passei o dia lá com ele. E fui embora pra casa. E aí, ele continuou diferente comigo e tal. Né? Até que a mãe dele me mandou uma mensagem me convidando pra um churrasco na casa dela no final de semana. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele tava super nervoso comigo. Começou a falar pra mim que não queria que eu fosse lá na casa dele. E falou pra eu ir embora. Me mandou embora da casa dele. Fiquei super chateada. E ele saiu pra não ficar perto de mim. Eu fiquei super chateada. E o tio dele me levou embora pra casa e eu fui embora. Fiquei bem na minha e tal. Falei, ai, você quer saber? Eu vou dar um tempo. Não vou ficar mais dando em cima da pessoa e tal, né? Tava querendo. Só eu tava querendo. Falei, ah, não quero mais nada e tal. Beleza. Aí, ele me mandou uma mensagem. E nessa mensagem, ele falou que ele ainda gostava de mim, que a gente poderia tentar melhor de novo e tal. E eu fiquei super, hiper, mega empolgada com isso, né? Falei, ai, quero. E aí, um dia, eu tava na casa de uma amiga minha e ele me mandou mensagem falando, vem aqui pra casa. Eu gosto muito de você. Vamos tentar de novo e tal. E eu, muito boba, né? Saí da casa da minha amiga e fui lá encontrar com ele. Quando eu cheguei lá, a gente começou a ficar, começaram os beijos e ele começou a querer tirar minha roupa. Claro. E aí, eu fiquei um pouco assim. Falei, que não, não, não queria e pronto. Não queria mais. E aí, eu entendi tudo, né? Ele falou que gostava de mim, porque ele queria ficar comigo. Mas como eu queria, tipo, prender ele, eu não tinha maturidade na hora. Eu falei, ai, eu vou pra casa e tal. Ele continuou falando e falou, não, por que você não vem aqui pra casa pra dormir aqui? E eu pensei, vai ser a chance de eu conquistar ele, né? Pedir pra minha mãe pra eu dormir na casa da irmã dele, no caso, né? Usei a irmã dele como minha amiga. E minha mãe falou, tá bom. Minha mãe me deixou lá na porta da casa dele. Cheguei lá, a gente jantou e depois a gente foi dormir. Tava tudo bonitinho e tal. E no meio da noite, ele começou a me agarrar. Começou a me agarrar e tal. Agarra aqui, agarra ali. E ali foi o dia que eu perdi a minha virgindade. Eu queria? Confesso que não. Não queria. Mas ao mesmo tempo, eu pensava que isso era o certo a se fazer pra gente poder dar certo. Entendeu? Enfim, nem foi tão legal assim e tal. E, cara, passou duas semanas. A gente tava namorando, né? Depois disso. Passou duas semanas. O dia que um amigo meu morreu de infarto. Tava super abalada. Ele terminou comigo, porque ele queria ficar com outra menina. E, tipo, é isso. Tchau, obrigada. E eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, não termina comigo hoje. Logo hoje, não. Talvez ele não quis saber. E terminou comigo, sim. Se importando mais com o sentimento dele do que com o meu. Enfim, se eu pudesse voltar no passado, eu voltaria e faria tudo diferente, sabe? Não teria ido na casa dele no domingo. Não teria ido no churrasco. Não teria dado essa moral toda que eu dei pra ele ter sido tão acessível a ele quanto eu fui. Porque só eu tava querendo. Era nítido. E no momento em que ele me quis, ele me teve. Entendeu? Porque era o que eu queria muito. O pouquinho que ele me deu pra mim era muito. Por quê? Porque é a famosa migalha que eu aceitei. E eu acabei perdendo a minha virgindade em um dia super aleatório com uma pessoa super aleatória que realmente não vale a pena. E eu deixo de exemplo pra gente poder fazer uma análise. Às vezes a gente tá gostando sozinha. Às vezes o cara deixa a gente em diversos momentos. De repente ela aparece falando que quer ficar com a gente que ama. E na verdade esse amor é tudo pra tirar a roupa. Quando a pessoa gosta de você de verdade, ela te respeita. E ela te espera. E vocês fazem isso em um comum acordo. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história porque acontece muito, né? Principalmente quando a gente é jovem. Quando a gente se apaixona. A paixão ela cega. A gente toma atitudes e decisões na nossa vida. Que no final a gente vai olhar pra trás e falar Nossa, mas... Que fase da vida, né? Por isso que é tão importante às vezes a gente realmente dar um tempo ao tempo. Ver se realmente vale a pena. E estar com a pessoa que vale a pena. Mas também se acontecer igual aconteceu com ela. Também não fica se pesando. Não fica se culpando. Não é a história que você teve. Você fez do seu jeito. Você foi consciente. Você decidiu que você queria ir lá. Você sabia que isso ia acontecer. Então, pelo menos isso foi uma coisa assim. Que você não tinha maturidade suficiente. Mas ao mesmo tempo você consentiu. É melhor que muitas vezes você fazer sem querer. A força. Pra você não se culpar tanto também. Tá bom? Então você já passou por isso também. Me conte como foi que você perdeu a sua verdade. Foi o que aconteceu que você não queria. Foi com o amor da sua vida. Onde que foi? Como que foi? Mante sua história. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.